Na verdade, é a continuidade do golpe. Nós estamos vivendo no Brasil e a nível internacional um processo em que o judiciário passou a ser um instrumento pelo qual o neoliberalismo procura impor as suas regras. Hoje há um processo em curso no mundo que é a chamada desconstitucionalização. É exatamente a imposição dos interesses do mercado, quer dizer, atropelando as constituições nacionais. Essa coisa está. E, na verdade, quem está sendo o agente disso, e hoje isso é discutido muito no mundo inteiro, tem sido o judiciário. Então, há uma retirada, digamos assim, da dimensão política, do exercício da política, para isso é necessário exatamente demonizar a política. E aí surge como alternativa o judiciário, como caminho exatamente para impor aquilo que não consegue ou tem dificuldade de impor através das reas institucionais e políticas, sobretudo através do exercício da soberania popular, que é o voto. Eu diria que a prisão do Lula é um aspecto, digamos assim, simbólico e significativo. Agora está em curso algo, quer dizer, de maiores dimensões. Estão querendo destruir a democracia no Brasil, porque, na verdade, não há como impor o projeto neoliberal a não ser restringindo ou limitando, ou, digamos assim, destruindo a Constituição brasileira. Nesse sentido, hoje, e tem o Lênin Streck, que é um grande constitucionalista, que diz o seguinte, que hoje, por incrível que pareça, para nós que somos comunistas, somos socialistas, parece incrível, mas a defesa da Constituição é um ato revolucionário. revolucionário no sentido que está colocado na ordem do dia hoje é a defesa da democracia. E a essência, digamos assim, a expressão da democracia nas condições do Brasil é a defesa da Constituição brasileira, que, na verdade, ela incorpora os direitos humanos na sua dimensão mais lata de direitos políticos, econômicos, sociais. Tanto assim que, ao discutir a questão da reforma trabalhista, questiona-se a inconstitucionalidade da reforma. Agora, ao discutir as medidas tomadas, inclusive, pelo judiciário na prisão do presidente Lula, questiona a inconstitucionalidade da prisão em segunda instância. A condenação do Lula sem provas questiona exatamente não só a Constituição, como questiona-se exatamente toda a legislação penal brasileira. A questão da prova é um elemento fundamental na condenação. Condena-se na base da suposição, na base de indícios. Isso não responde a um princípio constitucional básico. Então, na verdade, essa questão da luta em defesa da Constituição hoje está no centro da luta democrática no Brasil. Por isso, é necessário encontrar as formas de mobilizar a sociedade civil. Não só os partidos políticos, mas a sociedade civil. Lideranças respeitadas entre os juristas, entre os intelectuais, os artistas, os cientistas, quer dizer, religiosos. Mas é necessário criar uma grande aliança de forças em defesa da democracia e do Estado democrático de direito. Essa questão é chave. Para isso, é necessário atrair setores que ficaram distantes da política, porque a ofensiva contra a política é muito forte. É necessário atrair setores que defendem a Constituição. É necessário atrair setores que, por uma ou outra forma, ficaram paralisados diante da ofensiva em torno da questão da luta contra a corrupção. Então, é necessário exatamente um processo de debate, de politização, de conscientização, para que a sociedade tome consciência do que está em curso, da gravidade do processo, digamos assim, de continuidade e aprofundamento do golpe. Para isso, é necessário a construção dessa ampla aliança de forças. Não só a frente jurídica, a frente política, mas que eu acho que extrapole aos partidos, a frente que incorpore lideranças específicas da sociedade civil. Gramsci dizia, num país com desenvolvimento capitalista mais acentuado, quer dizer, a construção da hegemonia política e o papel da sociedade civil é fundamental. Então, é necessário exatamente ver esses elementos. No Brasil, essa sociedade civil é forte, ela tem que ser articulada num processo de aliança política que coloque a questão da luta pela democracia no centro. Para isso, é necessário não só juristas, é necessário cientistas de renome, é necessário artistas de renome, é necessário religiosos, de tal maneira que a sociedade identifique nessas lideranças as pessoas em que ela possa respeitar. Porque, num determinado momento de confusão, às vezes, uma plataforma política é insuficiente, é necessário que infunda a confiança nas pessoas. Neste momento, reconquistar a confiança das pessoas é importante, é a autoridade que determinadas pessoas da sociedade civil têm, pode ser o elemento chave para exatamente voltar a despertar essa confiança política extremamente importante num momento complexo como esse. Em primeiro lugar, eu acho que foi uma decisão muito acertada do PCdoB, e ela está sendo, digamos assim, apoiada amplamente por diversos segmentos democráticos da sociedade, e eu acho que essa foi uma decisão acertada. Até porque os argumentos dessa ADJC são diferentes das demais. Ela levanta exatamente o argumento que foi questionado por uma pessoa que teve um voto decisivo, foi a ministra Rosa Weber, que argumentou com o problema exatamente do chamado do colegiado. E essa ação direta de condicionalidade, ela desmonta esse argumento. Até porque é uma contradição clara entre o argumento dela de colegialidade, que ela poderia argumentar se fosse uma turma, mas ali não se tratava de turma, ali tratava exatamente o pleno. Então, o natural é que se recolocasse a questão naquele momento. Então, essa ADJC é muito oportuna. Agora, evidentemente, ela passa por um filtro. O filtro é exatamente ela ser ou não colocada em pauta. E isso está na mão da presidente do Supremo, que tem de forma ostensiva, grosseira e autoritária, impedido que esse tema se discute de forma completamente antidemocrática. Então, quer dizer, espera-se que não só o ministro relator, mas os demais ministros se insujam contra isso, se insistam num direito democrático de discutir, e que aí sim, se tiver que haver uma alteração, que haja democraticamente através de uma decisão do colegiado. Na verdade, é o seguinte, nós estamos vivendo um momento, como eu disse, muito delicado da vida política do Brasil. E que a questão jurídica, na verdade, ela se transformou numa questão estratégica. Hoje nós estamos discutindo o Supremo. Hoje nós estamos discutindo que o judiciário passou a ter um papel decisivo na implantação do neoliberalismo, que envolve, portanto, não só questões políticas, mas questões econômicas, que envolvem na própria formatação, quer dizer, do Estado brasileiro. Então, passou essa questão jurídica, passou a ter um papel decisivo. Nesse sentido, nós estamos articulando uma entidade ampla, que é a DJC, que ela não só tem pessoas ligadas ao PCdoB, mas tem inúmeros juristas destacados a nível nacional. E estamos exatamente, vamos realizar, no dia 25 de maio, no Rio de Janeiro, o Encontro Nacional da DJC. E estamos exatamente fazendo um chamamento para que todos venham a participar desse encontro. Esse encontro vai ser, digamos assim, um encontro preparatório, em que a DJC vai se organizar para participar do lançamento da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, que é uma associação que incorpora não só a DJC, mas incorpora outras articulações de advogados, que provém da Frente Brasil Popular, de juristas, que aí tem exatamente o pessoal da Frente Brasil Popular, da Frente Sem Medo, do PT, enfim, do MST, de outras correntes políticas aí que participam. E, portanto, vai ser feito um lançamento importante no Rio de Janeiro. Vai ter um seminário internacional, com personalidades internacionais, no dia 24, no dia 25 vai ter um seminário nacional e no dia 26 vai ser o lançamento nacional da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Então, a DJC está num processo de mobilização, de preparação e vamos, portanto, no dia 25, portanto, no curso já da realização dessa reunião da associação, vamos fazer uma reunião para definir cabalmente a posição que vamos adotar no plenário de lançamento da associação, que vai ser no dia 26 de maio, no Rio de Janeiro, na Universidade Católica do Rio. Nós estamos nesse esforço de construir e de consolidar essa frente, nós concluímos que era decisivo realizar um encontro nacional de advogados do PCdoB, que pudesse exatamente definir, quer dizer, um processo de consolidação dessa frente jurídica no partido, ampliando significativamente o partido, definir uma fração, quer dizer, um núcleo dirigente, quer dizer, dessa corrente importante que se transformou em uma iniciativa estratégica e definir as tarefas, um plano de ação. Nós queremos exatamente discutir, exatamente, uma série de iniciativas que estão colocadas para nós, não só fortalecer a corrente do PCdoB, fortalecer a DJC, que é um elemento importante no sentido de, um elemento que contribui na consolidação da frente ampla, de contribuir para a criação dessa associação e intervir, quer dizer, nas eleições da OAB, não só nas eleições gerais do Brasil, mas nas eleições da OAB, em que nós temos um projeto de lei que ele exatamente interfere, ele, digamos, entra na polêmica em torno da democratização do processo eleitoral da OAB, vamos discutir todas essas questões. Então, nós estamos fazendo um chamamento a que todas as pessoas responsáveis dos estados, quer dizer, possam participar, já há um número relativamente significativo de pessoas que devem participar desse encontro, e nesse encontro nós pretendemos tirar um plano de ação, plano de ação esse que envolva exatamente, quer dizer, acelerar as iniciativas políticas e organizativas que consolidem essa frente que se transformou, uma frente importante para o partido e para a democracia. Música Música Música